Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais um joguinho que está nas demonstrações na Steam esses dias, lançaram vários jogos aí pra gente testar né, eu acho que o movimento da Steam pra conterar a Epic Store, mas é bom pra nós porque a gente pode testar vários jogos que vão sair em breve ou mais pra frente, um deles esse aqui Void Train que me lembra muito o Raft, vou explicar pra vocês porque me lembra o Raft, porque você vai estar largado num trem e vai aumentando ele, vai melhorando, vai fazendo essas coisas, vai farmando, vocês vão ver daqui a pouco, então vamos que vamos juntos, Void Train, não sei quantos vídeos vou conseguir fazer nessa demonstração, então não esperam uma série por enquanto tá galera, só pra mostrar pra vocês a demonstração e a gente ver, conhecer juntos, como sempre, então vamos lá, New Game, e não se esqueçam de deixar o like e thank you for playing a demo version, ou Void Train, obrigado por jogar a demonstração de Void Train, bom, eu acho que vou ter que tirar o motion blur 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 o tutorialzinho, espaço pra pular, beleza. F pra fechar. Fechamos. O jogo parece bonito. É esse aí o princípio do jogo, galera. A gente entra no portal. Passando uma dimensão, vai formando tudo que tem nessa dimensão. Aí... Ó, legalzinho, hein. Deve ser, eu deveria usar a Endronegine isso aqui. Peguei metal. Bom, o que tem que fazer agora? Create. Start project. Stand. Precisa de dois scrap. Ok. Onde que tá o outro scrap? Já pegamos um. Ah, tá aqui o outro. Pegamos dois scrap. Vamos start project aqui. Leva dez segundos. Dez segundos pra fazer o projeto. Ok. Exit. Bom, o menu de craft que tá meio aqui, né? Workbench. Já fiz, né? O que ele falou lá. Eu tô mostrando aqui. Eu já fiz. Vamos agora pro trenzinho. Botamos aqui. E agora? Tem que ligar, né, mano? Tá. E aí? Já coloquei, mano. Tem que ligar, né, mano? Tem que ligar alguma coisa? Aparentemente eu não tenho mais nada pra fazer. Mas interação não tenho. Tem que botar pra cá pra fazer alguma coisa, galera. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. É aqui, né? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Marcel progressifacción. Caraca. Isso me lembra... Quem assistiu a série o filme e a série Stargate, galera? Stargate, mano. Switch occurs. Tirei o freio. É, poderia mostrar o efeito da gente passar pelo portão Mas como é demonstração galera Não podemos esperar muito também É só uma demonstração E aparentemente em cada dimensão Tá, tá bonito, tá bonito Tá bonito, tá bonito Em cada dimensão galera, a gente... Opa, pistola É pra coletar Aí ó, por isso que eu falei pra vocês o raft galera É assim, você sai, vai buscando coisas Cheguei no limite Como que é pra voltar Pode voltar com o F, né Só que o F era pra fechar essa animação Deixa eu ver o F aqui Puxi, tire e acelera né Build, repair, disconstruct Ok, estamos mostrando os tutoriais aí galera De como construir Z, build, bench, workbench Smelter, kitchen, lab, research, table Precisa de cobre e madeira Workbench, precisa de iron, ingot e madeira Smelter É, acho que eu vou ter que precisar fazer o smelter primeiro galera EZ, build, x, repair, disconstruct Ok Tem mais alguma coisa por aqui? Pra gente farmar? Tem É, filha, volta rápido pro negócio Cadê minha pistola? Ah Dá licença aí ó Dá licença aí ó Essa aqui tá meio tipo Raft galera Porque tem um Uns bichos que vão atacar os seus Calma aí Tem uns bichos que vão atacar o Nosso trenzinho galera Eu baixei um pouquinho O volume do jogo Que tá muito alto E mesmo assim Continua alto né Cadê o bichinho O que que é isso aqui? Opa Tá longe, tá longe Não vai me incomodar parceiro Ai, ai, ai Bicho maluco Caraca Ele me arrebentou aqui mano Maldito É tipo tubarão lá do Raft galera Tem que ficar de olho nos negócios aqui Se tem alguma coisa Olha o Se ele quebrar pra reparar Entendi, entendi Deixa eu ver se a gente consegue matar esse Esse vagabundo Tira daqui Tira daqui Bom, eu acho que vou sair daqui Ele vai ver né Quantas balas precisa pra matar ele Sai daqui Olha aqui Olha aqui bichinhos Os filhotes dele Acho que ele só tá defendendo os filhotes Matei Espero que dá pra pegar alguma coisa dele Ai Tinha alguma coisa a pegar galera Eu não sei o que que era Tava lá a pick up Meu Deus Como que eu recupero a minha vida Bati no bicho morto Tomei dano Só vou navegando aqui Pra ver se tem alguma coisa interessante Ai Beleza 54 de vida Achei muito interessante É tipo É tipo É tipo Raft galera Só que Em cima do trilho Ai você não sai do trilho Galera Lembrando que eu sou meio cego Ai Porque tem algumas coisas Que eu não vou enxergar Eu não tô zoando não Eu sou meio cego mesmo Vamos lá Beleza Tamo precisando de metal Hein parceiro Vou aparelho metal Ai ó Mas não sei se vou conseguir alcançar Não consigo Consegui Tem mais um metal por aqui Que eu acho que eu vi Galera Calma ai Alguma coisa escondida por aqui Tem Não consigo alcançar Vou alcançar mais um pouquinho aqui Beleza Aqui ele não vou alcançar não Se eu deixar ele andando Eu vou junto Galera Se precisar Fazer o test drive Gente Tá de boa Tá de boa Beleza É É válido E não é ao mesmo tempo Galera É válido No caso Se não tiver Muita coisa Se tiver Muita coisa Tipo aqui Um, dois, três, quatro Não é válido Não é válido Fica Ah tá Incorporando a vida Devagar Mas Muito devagar Mano Cinquenta e oito Alguma coisa escondida por aqui O que aconteceu Se eu pisar aqui Nada Vambora Vou na frente Vou na frente Galera Vambora Cara Só vai ficar interessante Quando A gente conseguir Começar a fazer as coisas Aí Ai Que isso Voltei Para Eu voltei do nada Galera Tem que saber Calcular Onde que a gente Tá indo Fechou 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 Farmou Farmou Pegou Farmou Meu Deus do céu Que medo Hein Galera Quando acontece isso Eu cabo Dá pra passar por aqui De boa Voltou O vagabundo Tipo o tubarão Do rato Tipo o tubarão Do rato Esse vagabundo Pode me atacar De novo Galera Tô com vida Muito baixa Metade da vida Não quero tomar mais dano Para esse maluco Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Oh meu Deus Nossa Me deixou Um doze de vida Morreu já Caraca Mas me destruiu Ele chegou No surprise Smelter Nossa Faltam muita Muita coisa Galera Faltam Três pedaços De metal Cadê esses metais Aí Solta o metal Aí Diogo Tá explicando Como que faz Workshop Né Você vai aprendendo Coisa no workshop Ele é fácil De matar Galera Só que O vacilão Me pegou Enquanto Tava voando Ali é o metal Ali é o metal Mais um metal Sei lá o que é isso Beleza Mais um metal Mais um metal Dá pra fazer os melting Já galera Calma aí Mas melting Esse metal Pra melting Não adianta Não adianta muito Né mano Opa Aqui está cheio de metal E depois Pelo que eu vi Entendi Galera Depois vai ter Umas ilhas Igual Aquela lá Perto Pra gente Pra gente Lutear E tal Caral Eu não sei Pra que serve Isso Por favor As nuvens São meio Perigosas Caral Caraca É mina É minas Calma aí Que isso Minas no caminho Só que a minha vida Recupera muito Devagar Tá cheia das minas Cadê o bicho 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 calma que aqui é a mina pode... não quero ceder tua nota venho! caraca tem um monte desse bicho aí velho vai ter que cuidar das minas, tem que cuidar do loot, eu vou construir um negócio galera smelter, build, é... só dá pra buildar aqui olha aqui ô... smelter, build... pronto create, add fuel precisa de... add fuel esse aqui o que seria fuel galera? como que a... como que faz gasolina? é ô ô ô ô o menu ta meio que mer... tá Precisa de combustível, galera Precisa de combustível E cadê o vagabundo? Eu não vou sair daqui sem matar ele, galera Mais uma porrada e eu já vou pro saco Talvez mais pra frente teremos umas armas melhores, hein, galera Eu acho Se ele não estiver perto eu vou... Ah, tá aí, ó Vem, vou deixar ele se aproximar Se aproxima, vem, vem, vem Ah, mas é espertinho mesmo, hein, mano Olha isso Tá dando um zigue-zague Que zigue-zague o quê, mano? Que zigue-zague o quê, mano? Que zigue-zague o quê, rapaz? Vamos sair daqui, que aqui tem muita nuvem, galera Eu quero entender como que faz o fio, mano Ah, essa carne aqui eu peguei do... Do bicho lá Não vai, não vai É, o wood, wood Aham Que loucura Aí eu esqueci a madeira, cara Start project Iron Esqueci que tinha madeira, mano Ué, aqui não tem, não tem nada, galera Tá entendendo, ó Talvez porque é a fase das minas Deixa eu ver se não tem nada mesmo É, aparentemente não tem nada mesmo, galera Pegar Start project Copper É Fizemos cobre e fizemos metal, beleza Aeron-ingot Copper-ingot Cadê o loot, mano? Voltou, voltou o loot, voltou Voltou o loot, galera O que é isso, mano? Vai ter que pegar a carne dela? Ah Deve ser pra pegar carne, galera Mas aí, cozinha uma carne aonde? Tem que ver Tem que ver onde que cozinha a carne, mano Oh, o bicho já sumiu? Opa Voltou o nosso amigo aí Qual foi, amigão? Tá travado aí? Dá licença aí, rapaz Deixa eu ver Kitchen Seis Nossa senhora Precisamos de cozinha, galera Pra recuperar a vida Bom, eu tô com trinta Eu tô com medo de sair, mano Eu vou sair Eu vou ter que ficar de olho nele Olha o vagabundo Falei que era vagabundo, galera Sabia Ele vai deixar eu sair Pra vir pra Destruir nós Sobem, parceiro O medo de deixar passar metal, galera Metal é muito importante E muito raro também, né? Na real, tudo errado aqui Tô dando umas balas É que de vez em quando Eu acerto ele com uma bala Pra cá Bala pra lá Aí já vai tirando da vida dele, né? Lá vem ele Lá vem ele Pó, 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 pó Dá pra pegar a carne dele? Eu acho que dá Cara, se eu morrer batendo nele Eu vou ficar muito puto Não dá Tem que avançar mais um pouquinho, galera Deixei o químico lá atrás Será que eu consigo? Não dá Ali Isso aqui deu Tem que avançar um pouquinho E pegar o... A carne desse balão Temos que pegar a carne dele, galera Tem um metal ali Vou tentar não bater nele É, não deu mesmo, galera Que triste Beleza Aqui em cima não tem nada Não tem nada Vamos pra frente, galera Vamos pra frente Bom, eu acho que Já tá bom pro primeiro vídeo, hein, galera Dá pra trazer mais pra vocês Dessa demonstração, eu acho Eu acho Vou tentar gravar mais um vídeo Se eu conseguir bastante coisa Eu posto pra vocês Se não Só quando sair o jogo, tá, galera Não ficam aí Ah, mais uma série Que tu não vai terminar já Eu avisei Desde o começo, galera Essa aqui Uma demonstração Não é um jogo completo E se quiser jogar Aí tá na Steam também Beleza? Deixa o seu like Se inscreva no canal E seja feliz Terminado E aí E aí Tchau 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 Tchau